E aí, galera, beleza, mano? Chucky aqui, sejam todos, galera, mais um vídeo aqui do canal, mano, e dessa vez aqui, velho, eu tô trazendo pra vocês, velho, o primeiro episódio do nosso servidor 2 inscritos, cara, sim, mano, o primeiro episódio aqui do servidor 2 inscritos, cara. Bom, mano, ontem à noite a gente construiu pra caramba, os inscritos construíram pra caramba, eu só tô aqui com dois inscritos, né, que é o Cauê e o Chucky, né, e o Craft, né, cara, porque os outros inscritos devem estar descansando, né, cara. Então, eu vou explicar pra vocês como é que funciona a série, cara. Basicamente, não é qualquer um que vai poder entrar, tá, só quem vai ser da gangue do Chucky que vai poder entrar, eu vou estar aumentando os slots talvez hoje, tá. Mas como assim, como assim da gangue, cara, eu coloquei o Easter Stead no service, só vai poder entrar quem eu liberar, tá, cara. Então, pra você poder entrar aí, cara, você já sabe, mano, só vocês compartilhar o vídeo, divulgar o canal aí, mano, pra todos os seus redes sociais aí, que você vai estar podendo jogar, gravar aqui na nossa série, né, mano, que tá muito da hora. Aqui tem o Chucky, bem-vindo, é Chucky City e tal, assim, esse negocinho aqui. Aqui também tem essa skin gigante, cara, que tá muito épica, que foi feita pelo Craft TM, cara, olha só a skin gigante aqui, né, a nossa skin aqui, né, mano, muito gigante, muito épica, cara. E eu vou mostrar uma coisa pra vocês muito, muito foda, cara, muito foda mesmo, tá. É, bom, aqui vai ter meio que o quê? Aqui é cada, ó, Chucky, né, cada like, um biscoito e Chucky, aqui é meio que uma barraquinha, né, mano. Bom, aqui vai ser o cantinho dos inscritos, cara, bom, é, vamos ver aqui, cantinho dos inscritos. Cara, todo mundo que vim jogar aqui, é, vou tá deixando, é, vai tá deixando aqui o seu nome aqui, né, cara, dos inscritos aqui, né, cara. Mas, como nem todo mundo vai tá podendo entrar, não serve, né, mano, porque é só o pessoal da nossa família mesmo que vai tá entrando. Então, é, se vocês são os inscritos mais tops mesmo que vai tá entrando, então, se vocês quiserem, cara, deixa aí nos comentários o seu nick, se você fala aí, se vocês querem que eu deixe aqui o seu nome no cantinho dos inscritos, tá, cara, deixa aí o seu nome aí, fala aí, é, tipo, é, me coloca no cantinho dos inscritos, beleza? Bom, vou mostrar outra coisa aqui pra vocês, cara, que fizeram no ar, cara, eu esqueci até quem foi que fez isso aqui, mano, mas acho que foi o Craft, não, deixa eu ver aqui, o nome vai tá aqui, ó, quem fez o nome vai tá aqui, foi o Sr. Outer, né, mano, ele fez aqui o templo do Chuck, mano, aqui também tem o trono do Chuck, cara, que ele fez, que tá muito, muito épico, cara, isso aqui é no ar, tá, cara, isso aqui é no ar, né, mano, em breve vou tá liberando pra todos os inscritos, né, mano, então, bom, aqui tem o quê, aqui tem o quê, tem o criado, o Sr. Outer, né, mano, aqui tem o mural dos delícias, né, que é as pessoas que mais ajudam aqui na, no, no 7, né, cara, as pessoas que mais ajudam, e, mano, mano, as pessoas que ajudam o 7, ajudam o canal e tal, né, mano, e eu vou mostrar pra vocês uma coisa aqui, cara, que é épica, mano, olha só a arena de PVP, cara, vai ter eventos aqui de PVP aqui liberado aqui pra os inscritos, cara, tá, mano, mano, ficou muito foda essa arena, foi criada, né, mano, criada, é, puto, basicamente foi todos os inscritos, é, alguns inscritos que fizeram, mas o Chuck, né, mano, que ele que fez aqui a maioria das coisas aqui foi tudo ele, né, mano, então o canal dele vai tá na descrição, confiram aí, cara, o canal dos dois aí, né, mano, e, véi, tá muito épico, mano, essa arena de PVP. Agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês que o Chuck também fez, cara, olha isso aqui, mano, ele fez meio que uma árvore gigante aqui, né, mano, olha só, deixa eu entrar aqui pra vocês verem, cara, ó, deixa eu entrar aqui pra vocês verem, olha só que fera, mano, vamos lá, deixa eu só entrar aqui, deixa eu ver se tá gravando aqui, beleza, tá gravando, e, véi, olha isso, mano, ele fez aqui meio que, aqui, ó, o ByChug, né, aqui é meio que uma área só pra gente tá olhando aqui o nosso server e tudo mais como é que tá, que ficou muito, muito épico. Bom, porque eu não libero o servidor pra todos os inscritos, cara, porque sempre tem aquele cara que gosta de tá destruindo o server, né, cara, como teve um cara que entrou e tentou destruir quase tudo, sorte que eu fui rápido e banhei ele, por isso que não vai ser liberado pra todos os inscritos, tá, cara? Mas, mano, tá muito épico o servidor, cara. Mas, galera, esse foi o vídeo, mano, eu espero que todos vocês tenham gostado, velho, e se você gostou, mano, não esquece de avaliar o vídeo aqui com o seu like, velho, e, não esquece de deixar o vídeo aí, o seu likezão aí, mano, e se você quiser participar aqui do nosso servidor dos inscritos, compartilha aí, favorita o vídeo aí, mano, compartilha pra o máximo de amigos aí que vocês puderem, cara, e também, mano, compartilha aí pros amigos aí que vai ser muito top mesmo, se inscreva no nosso canal caso você ainda não for inscrito, beleza? E não esquece do like, cara, e o compartilhamento, pra mim, tá podendo saber, tá, cara? Me mandem a print lá no Twitter, em todas as redes sociais aí, vocês me mandam que você divulgou, que eu vou estar olhando as pessoas que têm mais confiança, que tá mais ajudando o canal, e eu vou estar colocando aqui, recrutando aqui pra o nosso servidor dos inscritos, ok? Mas é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui, mano, eu espero que todos vocês tenham gostado, e se você gostou, já falei isso de novo, mas eu vou falar de novo, deixa o like, compartilha o vídeo pros amigos, se inscreva no nosso canal caso você ainda não for inscrito, mas é isso, galera, valeu, falou, e... fui!